O Reinaldo Zanon, olha pra você ver, o cara me deu um Rolex de presente pra mim, um Rolex de presente pro Pedro. Ele aplicou essa estratégia que eu vou ensinar pra vocês agora. Essa estratégia que eu vou ensinar pra vocês agora, ele aplicou e ele ganhou 6 milhões de reais em 4 dias. Uma das maneiras que você pode fazer pra aumentar o número de conversão, e eu até ensinei isso recente no Mastermind. As pessoas pagaram 100 mil pra aprender o que eu vou ensinar você de graça aqui, tá? Uma das coisas simples que eu usei, eu usei na cápsula, é você criar, anota isso aí, taxa de interesse. Eu inventei esse negócio, tá gente? Eu testei isso na prática e isso funciona demais. Porque é o seguinte, muitas das pessoas, muitas das pessoas, eles estão entrando em contato com você porque eles estão simplesmente curiosos. Eles não querem comprar o seu produto de fato, ela só tá curiosa, a pessoa só quer a sua atenção. Então quando a gente pega esses mesmos gráficos que eu acabei de mostrar pra você, em alguns casos, tá? Você tem muitas pessoas que estão entrando em contato, só que as pessoas são simplesmente curiosas. E na cápsula, a gente tinha uma vez lá que tinha, assim, 8 mil pessoas entrando em contato com a gente, né? Preenchendo o cadastro pra se tornar cliente e tinha pessoas que tinham perfil de cliente, que era o cliente ideal e que a gente não estava conseguindo falar com ela. Por quê? Porque essa pessoa estava sendo tomada por pessoas que estavam simplesmente por curiosidade lá. O que eu fiz? O que eu criei dentro da empresa? E você pode aplicar isso no seu negócio. Reinaldo Zanon, irmãozão meu, né? O Reinaldo Zanon, ele, ó, pra você ver, o cara me deu um Rolex de presente pra mim, um Rolex de presente pro Pedro. Ele aplicou essa estratégia que eu vou ensinar pra vocês agora. Essa estratégia que eu vou ensinar pra vocês agora. Agora, ele aplicou e ele ganhou 6 milhões de reais em 4 dias. E aí é o seguinte, tá? Só pra vocês entenderem, uma das estratégias de como que você dobra a sua taxa de conversão, triplica, quintuplica e vai embora, tá? É, assim, pensa na taxa de conversão que vai crescer muito. É uma coisa simples, bem simples. Uma das coisas que eu inventei que foi essa taxa de interesse. Como que funciona a taxa de interesse? A taxa de interesse, gente, é muito simples. Ela é simplesmente um valorzinho que se cobra, um valorzinho que se cobra pra separar as pessoas que curtem de verdade o seu negócio, das pessoas que de fato estão querendo levar aquele negócio seu a sério, das pessoas que simplesmente estão curiosas. Então, você imagina que nesse exemplo que a gente acabou de citar aqui, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem ali uma taxa de, vamos lá, 4 mil pessoas entram em contato, só 20% converteu. Então, nós temos só 800 pessoas que de fato compraram. Como que eu faço pra eu fazer essas outras 3.200 pessoas comprar? Uma das maneiras que você pode fazer, caso você tenha esse tipo de fluxo que eu estou explicando, caso você tenha esse tipo de fluxo que eu estou explicando, você pode criar, sim, uma taxa de interesse. E a taxa de interesse, você cobra um valor simbólico. Eu recomendo, assim, em torno de uns 10% do valor do seu produto final, mas isso já deixando claro pra pessoa qual é o valor do produto final. Você cobra uma pequena taxinha e é pra que essa taxa? Pra falar com o seu time mais rápido, tá? E aí o que acontece? O seu time vai entrar em contato com as, primeiro com as pessoas que pagaram a taxa de interesse, pra depois entrar em contato com as pessoas que não pagaram. E isso separa o joio do trigo. Isso separa quem realmente quer comprar o seu produto, de quem só está curioso. Tem pessoas que não vão pagar a taxa de interesse? Tem pessoas que não vão pagar a taxa de interesse. As pessoas que não vão pagar a taxa de interesse, elas continuam conseguindo deixar o seu contato no site e quando você não conseguir mais, quando o seu time não tiver mais pessoas pra ligar que pagou a taxa de interesse, ele liga pra pessoa que não pagou a taxa de interesse. Entendeu? Então você prioriza o atendimento do seu time. E tem um comportamento psicológico aí também, que é o seguinte, o comportamento psicológico é que uma vez que a pessoa já te deu qualquer dinheiro, ela está muito mais fácil a te dar mais dinheiro. E outro ponto sobre a taxa de interesse. Eu sempre deixo bem claro, quando tem alguma coisa de taxa de interesse, que se a pessoa não quiser fechar o produto, eu devolvo 100% da taxa de interesse dela. Então ela não tem risco de perder a taxa de interesse. Essa é uma das estratégias de você aumentar, dobrar, triplicar, quintuplicar a sua taxa de conversão. Pra você ter ideia, quando nós fizemos isso na cápsula, nós fomos de, sei lá, uma média de 30, 40 clientes no mês, pra 130 clientes no mês, pra você ter ideia. Eu tive que tirar a taxa de interesse, porque aumentou muito as vendas. E a cápsula é complicada, gente, porque ela tem um número de pessoas que a gente consegue atender no mês, sabe? E se passar, nossa, dá ruim. Então assim, a taxa de interesse é uma das modalidades, tá? Uma das maneiras de você aumentar bastante ali. E o que é que isso vai produzir pra vocês, tá? O que é que isso vai produzir pra vocês? Vai produzir com que essa taxa de conversão, ela aumente. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Se você tem 4 mil contatos que entrou, 4 mil pessoas que entrou em contato com você, se você coloca, e você tem uma taxa de conversão de 20%, se fosse 4 mil contatos, que você pode fazer o seguinte, ó. Vamos jogar uma linha acima aqui. E vamos jogar outra linha acima. Deixa eu ver qual o tamanho da fonte aqui, 36, 36. E aqui nós vamos colocar o seguinte. Vou colocar contatos. Aqui eu vou colocar... Taxa de interesse. Inserir uma baixa. Agora vamos pegar isso aqui, ó. Vamos fazer diferente, ó. Nós temos agora aqui 4 mil contatos. Aí, qual o percentual? Vamos lá, ó. Conversão. A taxa de interesse. Vocês vão entender na prática aqui. Eu vou dar uma diminuída. Deixa eu diminuir essas coisas aqui para caber tudo na tela, é só. Nem precisava de planilha, tá, gente? Tão simples que essas coisas. Mas vamos lá. Conversão para a taxa de interesse. Digamos que a conversão para a taxa de interesse seja os mesmos 20%, tá? Olha que interessante que vai dar... Na verdade, a conversão para a taxa de interesse acaba sendo um pouquinho maior. Vamos colocar aqui 30%. Olha que interessante que dá isso aqui na prática. Aí agora a gente tem isso aqui de contato quente. O que seria esse contato quente? Contato que pagou a taxa de interesse. Você vê que vai mudar um pouquinho aqui os negócios, tá? Então, vamos lá. Teve 4 mil contatos. Calma aí que vocês vão entender. Teve 4 mil contatos. Aí agora eu cobrei taxa de interesse. Então, aí veio 1.200 contatos com a taxa de interesse paga. E continuo tendo 2.800. Eu fiz a conta ao contrário. Continuo tendo essa quantidade de contato aqui. Continuo tendo 2.800 contatos que não pagaram a taxa. Eu vou mandar o meu time ligar primeiro para esses aqui. Só que a taxa de conversão em quem pagou a taxa de interesse ela é 90%, tá? Olha que interessante. Enquanto a taxa de conversão normal é 20%, a taxa de conversão para quem, para você cobrou uma taxa de interesse é de 90%, tá? Olha a diferença que já dá aqui, só até aqui. Só que tem um negócio, mesmo que não seja 9% e os outros 10% você devolve o dinheiro, tá? Devolve a taxa de interesse. E mesmo que não seja essa taxa, você continua tendo contato do restante das pessoas que não pagou a taxa de interesse para você entrar em contato. Só que você vai priorizar quem pagou a taxa de interesse. Essa é uma das estratégias de aumentar o faturamento. Fala pessoal! O que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira, às 6h e 1h da manhã. O preço que eu compro para você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6h da manhã. Não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h e 1h pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo. Então, não esqueça, segunda a sexta, 6h e 1h da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí. Valeu! Mas beleza. Aí, aumentou já aqui um número. E se a gente conseguir aumentar o número de compras por cliente, se a gente agrega um valor, né? Faz o cliente levar um item a mais. Porra, ele já está comprando dois. Faz ele levar um a mais. Você já tem um aumento muito maior. E às vezes o ticket médio, você pode fazer o ticket médio abaixar e ainda assim você aumentar o seu resultado. Olha que interessante. As pessoas acham que eu tenho que aumentar sempre o preço. Às vezes eu consigo abaixar o meu ticket médio e aumentar a quantidade de vezes que o meu cliente compra. Vamos colocar uma média de 3,3 vezes e eu tenho um aumento no meu resultado. Mas eu vou simplificar. Vou deixar aqui duas compras. Vou deixar aqui um aumento de geração de valor. A gente vai aumentar aqui 110 e aí gera um faturamento de 200 e pouco. Margem de lucro atual estava em 20%. Uma coisa interessante que eu preciso falar com vocês a respeito da margem de lucro. Um assunto muito, uma coisa muito importante sobre a margem de lucro. A margem de lucro, ela tem uma tendência muito grande a aumentar a medida que você vai crescendo o seu negócio. Como assim, Kaiser? É simples. Porque no começo, tipo assim, as primeiras vendas que você faz no mês, ela tem que pagar todos os seus custos. Enquanto as últimas vendas do mês, ela já não tem aqueles custos mais. Então aqueles custos já meio que ficou fixo. Então você, quanto mais você fatura, mais você vai conseguindo aumentar a sua margem de lucro até que ela chega num ponto que não tem como mais passar. Alguém perguntou assim, essa taxa só serve para o virtual? Não, ela serve muito para negócio físico. Lojas de carro usam isso. Isso aqui não é algo que, não estou inventando a roda não, gente. Você pode usar para qualquer coisa que você quiser, que você possa agregar valor. Tem gente perguntando, você posso usar isso para uma loja? Não faz sentido para uma loja. Isso aqui é quando você tem mais pessoas indo até você do que você tem capacidade de atender ou que você consegue atender com qualidade qualificada. Tá bom? Só para você entender de uma maneira mais simples assim. Quando você tiver esse tipo de número aqui, você consegue chegar em qualquer investidor, qualquer investidor e falar assim, Ei, irmão, eu coloco tanto aqui, sai tanto aqui. E eu faço isso, 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 isso e você pega e você consegue pegar esse kit cliente. Funciona para imóvel, funciona para um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Um monte de coisa.